Bem, agora que nós já sabemos tratar pares de cargas, que tal analisarmos um sistema de várias cargas, 3 ou mais? Nesse caso aqui eu tenho 4 cargas, repare, uma carga em uma região central, que eu chamei de Q₀, outras cargas Q₁, Q₂ e Q₃, distantes dessa carga Q₀. Ok? Vamos imaginar todas as cargas, todas as 4 cargas positivas para facilitar nossa vida. Eu vou marcando as forças aos poucos, sinalizando para vocês, olha. Como é que é a interação entre a primeira carga e a carga Q₀? Bem, se elas têm o mesmo sinal, rola uma repulsão. O nosso objeto da questão vai ser essa carga Q₀, sim? Então, uma repulsão na carga Q₀, uma repulsão devido à carga 1. Então, está na mesma reta suporte, já representei a força F₁. Saberíamos até calcular essa força F₁, é a lei de Coulomb. K, módulo de Q₀, módulo de Q₁, dividido por R₁². Agora, vamos representar a força F₂, que é da carga Q₂ e da carga Q₀, a interação. Como nós estamos analisando a carga Q₀, vou marcar a força só nela. Repare a F₂, também sabemos calcular. Olha só a força F₃, na mesma reta suporte e com intensidade que pode ser determinada pela lei de Coulomb. Como chegar na resultante de todas as forças elétricas nessa carga Q₀? A resultante será uma soma, só que é uma soma vetorial de todas as forças que agem na carga Q₀. Pois bem, que forças nós temos? Temos a F₁, temos a F₂ e a F₃. Podemos fazer de duas em duas pela regra do paralelogramo. Traçamos paralelas e determinamos uma resultante parcial. Uma resultante que vai ser a soma da F₁ com a F₂. Agora, tendo em vista que eu já tenho a F₁ com a F₂, podemos de novo tratar o paralelogramo com a F₁ e F₂ junto com a F₃ e determinar a resultante total. A resultante total deve ser, então, a soma de todos esses vetores. Cuidado, é preciso ter cuidado. Na hora que somamos esses vetores, somar vetor não é a mesma coisa que somar números. Você deve obedecer aqui relações que envolvem ângulos. Então, em cada caso, teremos um caso diferente, certo? Casos clássicos acabam aparecendo nos mais diversos exercícios. Vamos imaginar o seguinte, cargas alinhadas. Imagine três cargas alinhadas. Eu vou chamar de carga 1, carga 2 e carga 3. Suponha todas as cargas com o mesmo sinal. Imagine que eu queira, por exemplo, descobrir qual é a resultante das forças na carga Q₃. Como é que nós devemos proceder? Cada uma dessas deve interagir com a carga Q₃. A carga 1 e a carga Q₃, se elas têm o mesmo sinal, rola uma repulsão. Já teremos uma força devido à carga 1 interagindo com a carga 3. Acabei de representar F₁₃. Repare também, a carga 2 e a carga 3 interagem. Teremos uma força que veio da interação da carga 2, agora, com a carga 3. O que vai ser a resultante das forças? Na carga Q₃ vai ser a soma desses dois vetores. Caímos aqui, inclusive, em uma soma algébrica. Ok? Perfeito. Um outro caso clássico pode ser, imagine nos vértices de um triângulo, de novo, 3 cargas. Imagine 3 cargas de mesmo sinal, por exemplo. Como é que devemos proceder? Uma carga repele a outra. Outra carga repele. Note que, agora, eu vou ter uma soma de dois vetores formando 90 graus. A resultante total não deve ser uma soma algébrica. A resultante total deve ser uma soma desses dois vetores formando 90 graus, por exemplo. Vai cair em Pitágoras, ok? Bom, outros casos também são famosos. Nos vértices de um quadrado, imagine também cargas. Eu poderia perguntar aqui qual é a resultante das forças em um vértice do quadrado. Ou mesmo colocar uma carga na região central e questionar como é que deve ser a resultante das forças em uma carga central. Vocês vão ver, em exercícios, nos dois próximos exercícios, casos como esses. Casos em que eu tenho cargas alinhadas, só que no caso do exercício eu vou pedir a resultante das forças na carga central. E vou pedir também para você analisar como é que fica a resultante das forças em uma carga no centro de um quadrado. Perfeito? Vamos treinar isso. Vamos praticar aos exercícios.